Música O fato da média de anos e da expectativa, eles vêm se mantendo em 7,2 e 15 nos últimos 10 anos, porque eles também se rebateram para trás os números. Isso não significa estagnação na educação? Não significa estagnação, pelo contrário, nós tivemos um avanço importante pelo reconhecimento do próprio penúdio. Nós conseguimos fazer com que o dado avançasse e também, se nós atualizarmos esses dados, do ponto de vista, usando os mesmos critérios do penúdio, nós temos avanço. E se nós considerarmos, por exemplo, os dados da OCDE para a expectativa de anos de estudo, nós vamos ver que o país está em uma posição mais avançada ainda. Essa nova metodologia elevou o índice da educação no país? Esse novo índice que eles deram a expectativa? A atualização dos dados, que eram dados muito desatualizados, fez com que a gente avançasse. E o que nós estamos falando aqui é que nós queremos ainda discutir mais, fazer com que a gente possa incluir nesses critérios outros indicadores que já são reconhecidos internacionalmente, que envolvem essa população de um milhão de pessoas, como, por exemplo, a OCDE faz. Mas não daria para fazer, né? Porque só dá para fazer se o conjunto dos outros países também pudessem ter esse mesmo parâmetro de comparação. Então, o Brasil não está exigindo alguma coisa aqui, do ponto de vista estatístico, não tem como acontecer? Não, esses dados estão disponíveis. Na verdade, é um critério de apuração. Então, como nós temos uma estatística que envolve educação básica, pessoas de mais de 40 anos, como nós temos também dados. E aqui nós fazemos a inclusão da criança. E há obrigatoriedade agora, a partir de 2016, de 4 a 17 anos. Então, nós fazemos a inclusão da criança a partir dos 4 anos. Então, eu tenho crianças com 5 anos, que estão no sistema educacional, na pré-escola, e não estão ainda em classe de alfabetização. Então, o PNUDE não considera essas crianças que não estão em classe de alfabetização. Esse é o elemento que nós estamos discutindo nesse momento. Legenda Adriana Zanotto